Música Olá, eu aqui de novo, voltando desse nosso breve intervalo e com agora o momento que responderam as suas perguntas Fernando Xavier de Amargosa, aqui na Bahia Minha esposa está grávida de quase oito meses Mas não tem vocação para ser pai Quando ela engravidou foi muito mais por um querer dela do que meu Espero que o amor aumente após o nascimento da criança É um menino Fernando, eu não tenho a menor dúvida Eu não tenho a menor dúvida Quando você vê aquele trocinho querendo chamar papai Você vai se desmilinguir todo Agora eu não sei, eu espero que você não seja Vitória Bota esse menino para ser Bahia Pelo amor de Deus, viu? Porque Vitória é só sofrimento Você é o que, Sérgio? Você não liga para futebol não, né? É, esse meu diretor parece que não liga para nada mesmo, não Olha, pois, Fernando Deixa ver, deixa ver E depois de um tempo me dê esse retorno Escreva o que eu estou lhe dizendo hoje E me dê esse retorno Ana Cláudia Paixão é de Santos, São Paulo Descobri que meu filho de 19 anos é soro positivo De uma forma horrível Através de uma mensagem anônima que chegou pelos correios Quando perguntei, ele negou e choramos muito Estou em desespero Me dê uma palavra de consolo, medrado Ô Ana Volte a conversar com ele Mas não é censurando Não é censurando Porque se de fato ele for Pronto, já está aí estabelecido Você abrace ele e diga Filho, estamos juntos Vamos caminhar juntos Sabe por que Ana? Hoje está se zerando tanto a carga viral Do HIV Zerando mesmo É por isso que esses jovens andam se permitindo Sexo sem preservativo Porque os da nossa geração Nós vimos, né, Cazuza Nós vimos Como é o nome daquele outro? Fred Mercury Mas aquele outro brasileiro também Que era Cantor Ô meu Deus Ele é de Brasília até É Ah, esqueci Em suma Nós vimos Esses Admirados Ídolos de muitos Fenecerem E essa geração não viu Renato Russo Exatamente Essa geração não viu isto Então, Ana A ciência evoluiu Olha, eu conheço Um rapaz Que já está Há 25 anos Soropositivo Ele é irmão De uma amiga minha Tá aí 25 anos Imagina Ele está aí Então Traga ele pra perto O filho Está Vamos ver o que nós podemos fazer Juntos E fazer Tá bom? Fique bem E Ana Matias É de São Paulo Vivo de aparência Nos últimos anos E o meu coração Está vazio De tudo o que é bom Minha família Perdeu o poder financeiro E vivemos De aposentadoria E aluguel Do último imóvel Que restou Não aceito a situação E sou revoltada Já li Eu vi falar Sobre processos cárnicos Mas foi um grande golpe Da vida Como aceitar E Ana querida Olha Eu não vou falar Em processo cárnico Eu não vou falar Em reajuste espiritual Eu não vou falar Em nada disto Eu vou É sacudir você Eu vou pegar você Aqui pelos ombros E sacudir A sua revolta Vai mudar alguma coisa? Me diga Você não aceitar Vai gerar o que? Perturbação? Desassossego? Se você não pode Modificar uma situação Se ajuste a ela Olha o que o rio faz Quando encontra um tronco No meio do caminhão Circunda E segue Então Eu sinto muito Mas vou ser revoltada Não aceitando Ah, eu sei Eu sei Então tome uma providência E busque E busque Compreender O que se passou Com você Tá bom? Eu quis lhe sacudir Fique com raiva não Mas a sua revolta Não vai resolver nada Só vai emargurar Mais a sua vida Se adapte Olha o que você Me falou Perdeu o poder Financeiro Mas procure E ficar firme Forte Juntos E não deixe que isso Porque vai terminar Efeito dominó Perturbando Tá bom? Um abraço Túlio Peralva É de Araru Amar Rio de Janeiro E esse E esse Bando de bandidos Que se mete na política Será que Humberto de Campos Falhou quando disse Brasil coração do mundo E pátria do evangelho Está difícil Túlio Eu concordo com você Eu não acho que ele falhou Eu acho que ele teve Ufanismo E as pessoas não souberam Conduzir a esse destino Do jeito que está Isto aqui Não vai acontecer Não vai acontecer Do jeito que está Não vai Mas sabe por quê? Porque não existe Túlio destino Existe o livre arbítrio E cada um faz De acordo De acordo Com o seu livre Pensar E o seu livre agir Tá bom? Se ela vir É a vida Você está certo Mas por isso Que não podemos Votar em branco Nem em nulo Ou nulo Não podemos jogar Nosso voto no lixo Ai, ai Dá para mais uma aí Rafael Medrado Ih, um minutinho só Poxa, então é Eu vou e volto É, não Porque se eu começar a ler Já vai ser quase Um minuto Responder Ai não vou responder direito Meu diretor Então eu vou ao intervalo E volto Para a instrução E conversar melhor com você Até já Ao comprar livros, DVDs e CDs Na loja virtual Mundo Maior Você patrocina a divulgação espírita Do maior complexo de comunicação espírita do mundo Compre através do nosso e-commerce Invista em um planeta de regeneração Mozchi É, não Autônad Intra Uma Uma É, não Teigorined Obrigado.